Bom, se você me segue lá no Twitter, e eu acho que a gente também já comentou algumas vezes aqui no canal, você já deve saber que o livro que a gente vai comentar aqui essa semana é o tão falado, o tão pedido, o tão comentado, Democracia, o Deus que Falhou, do Hans Hermann Roup. E é lá no Twitter que à medida que eu vou fazendo as resenhas dos livros para conseguir fazer esse vídeo com a melhor qualidade, eu vou soltando umas pílulas de discussões, e aí as pessoas vão me indicando textos de apoio, a gente vai discutindo coisas que ficaram meio nebulosas assim, então eu espero que vocês continuem comentando, continuem dando as suas sugestões, me indicando esses vários textos, porque faz sim muita diferença na qualidade da resenha, e esse livro nada mais é do que um fruto direto da indicação de vocês o tempo inteiro. Sério, gente, esse livro, não só no meu canal, qualquer canal de filosofia política, eu desafio vocês a acharem algum vídeo em que não tem o ser humano indicando o Democracia e o Deus que Falhou para a leitura. Então, principalmente quando a gente está falando de livros liberais e conservadores, vai aparecer esse ser humano dizendo, nossa, esse livro que você está fazendo a resenha é ótimo, mas será que você já leu Democracia e o Deus que Falhou, do Roup? E aí foi por essa insistência de tanto vocês pedirem que eu resolvi tirar a poeira desse livro que estava ali na estante fazia algum tempo e finalmente começar a leitura. Eu espero que vocês ignorem aqui que meu cachorro deu uma mordidinha, ele não gostou muito do livro. Voltando, por ter sido essa indicação feita várias vezes e por várias pessoas, eu fiquei muito surpresa com a leitura desse livro, porque esse é um livro muito complicado. Ele é complicado em todos os sentidos que você imaginar que um livro possa ser complicado. Por ser um livro muito citado, muito mencionado, eu estava esperando uma leitura fácil, aquela porta de entrada, aquela leitura leve que vai te fazer iniciar no tema, mas não. Esse é um livro muito denso. Ele é, primeiro, tecnicamente difícil, então se você não é iniciado em os conceitos básicos de economia, vai ser difícil passar principalmente os primeiros capítulos desse livro, tá? Então não é um livro para qualquer pessoa pegar e ler no final de semana e se divertir lendo, não. É uma leitura bem pesada. E segundo, as ideias que estão aqui dentro, gente, são polêmicas, são difíceis, não é um livro que eu consigo absorver em uma semana só. O Hope vai te dar várias ideias, várias coisas que vão ficar na sua cabeça, vai te colocar uma pulguinha atrás da orelha, porque ainda que você não concorde com o que ele fala, e aí eu já vou adiantar, eu não concordo com o que o Hope disse nesse livro. Na maior parte do tempo eu estava lendo e assim, hum, eu acho que eu não concordo muito com isso não, tá? Mas ainda que eu não concordasse, eu ficava pensando assim, Será que eu não estou concordando porque realmente as ideias são erradas? Ou porque eu não estou partindo do ponto de vista necessário para entender o que o cara quer falar, certo? Então eu vou fazer uma combina com vocês aqui. Esse vai ser um vídeo de revisão de impressões gerais, igual a gente fez com o caminho da servidão do Raik, mas provavelmente a leitura do Democracia e o Deus que Falhou vai voltar no canal algumas outras vezes e eu vou pensar a forma melhor de fazer isso sem ficar muito efadonho. E aí eu já adianto que este é um livro libertário, sim, é o primeiro livro libertário que a gente está fazendo a revisão no canal, mas não foi o primeiro livro libertário que eu li. Por coincidência, e foi sem indicação nenhuma mesmo, eu li antes de ler o Democracia e o Deus que Falhou, esse panfletinho, Anatomia do Estado, do Rothbard, é um panfletinho porque é literalmente uma resenha bem pequenininha que vai condensar todas as ideias do Rothbard, principalmente sobre a ilegitimidade do Estado, a ideia de que o imposto é roubo, a ideia de que não existe uma diferença entre o Estado e uma gangue armada. E aí se você ler o Anatomia do Estado, a ideia é te comprar, você comprar essa ideia, você achar legal, aí você vai procurar os outros inúmeros livros publicados pelo Rothbard, porque aí ele vai desenvolver melhor a teoria. Então isso aqui é só um panfletinho. E antes de ler o Anatomia do Estado, já faz alguns anos que eu havia lido, eu acho que ainda na faculdade, As Seis Lições do Mises. Esse livro aqui eu indico, ainda que você não goste da filosofia libertária, ainda que você ache que os anarcocapitalistas viajam muito na maionese, porque este é mais um livro sobre princípios de economia liberal e como que funciona o livro mercado, do que um livro sobre filosofia libertária. Então eu disse que eu li por coincidência esses dois livros antes de ler O Democracia e o Deus que Falhou, porque à medida que você lê o livro do Rothbard, você vai percebendo que o Rothbard e o Mises são o referencial teórico usado por ele para escrever O Democracia e o Deus que Falhou. Então se você for lá na bibliografia desse livro aqui, você vai ver que ele vai usar praticamente todos os livros do Rothbard e todos os livros do Mises para escrever. Sim, e o que que fala, na verdade, qual que é a ideia que o Rothbard quer trazer nesse livro aqui para a gente? O Rothbard é um dos maiores expoentes dessa corrente que está conquistando muitos jovens brasileiros, que é a corrente libertária, anarcocapitalista, que acredita em síntese que o Estado é ilegítimo porque ele viola um direito natural à propriedade privada. É muito mais que isso e à medida que você vai lendo o livro, você vai percebendo o desenvolver dessa teoria libertária aqui dentro. Ele é um alemão nascido lá em 1949, então antes da queda do muro de Berlim, ele nasce na Alemanha Ocidental, mas em que em algum momento ele vai se mudar para os Estados Unidos. E o fato dele ser alemão, eu gosto muito de ressaltar porque não sei o que vocês acham, mas na minha opinião, esse é um livro muito alemão. Dá para perceber logo assim, nas primeiras 20 páginas, que quem está escrevendo é o alemão. Se vocês concordarem comigo, deixem aí nos comentários. E a ideia do Hope é a seguinte, ele vai começar nos contando o que é a tal da preferência temporal. Segundo ele, os seres humanos, a civilização, ela vai sendo construída à medida que a preferência temporal do ser humano vai diminuindo. O que significa dizer isso? Significa que tudo o que a gente tem hoje não é dado. Vocês sabem que isso foi transformado. Então, os recursos naturais que existem na natureza, eles estão lá, eles não têm valor econômico utilitário nenhum, então o ser humano vai lá e o transforma em algo que tem valor. Isso vai acontecendo à medida que a civilização vai evoluindo, e isso só acontece por quê? Por que o capital é acumulado? Porque o ser humano tem a capacidade de deixar de comer uma batata hoje para comer 10 batatas amanhã. Então, eu tenho uma batata na minha mão, eu poderia muito bem comer ela hoje, ficar muito feliz, mas aí o ser humano, diferente dos outros animais, tem a capacidade de pensar, se eu plantar essa batata e lá no futuro ela vai me render 10 batatas, eu prefiro deixar de ter esse prazer agora para ter um prazer maior no futuro. Isso é a preferência temporal. Então, quanto menor a preferência temporal, mais as pessoas vão poupar. Eu sei, é um pouco confuso, mas eu vou deixar aqui no vídeo essa definição melhor escrita assim para fixar na cabeça de vocês. Eu não sei porque quem definiu isso, definiu que uma preferência temporal menor quer dizer que a pessoa poupa mais, mas vai saber. Então, se você tem uma preferência temporal baixa, você vai poupar mais. Você vai estar mais disposto a sacrificar um prazer presente para ter uma utilidade maior no futuro. Agora, se você tem uma preferência temporal alta, você vai preferir consumir essa batata do que consumir 10 batatas lá no futuro. E existem coisas que vão interferir na preferência temporal das civilizações e das sociedades. Segundo Hope, existiria uma tendência natural da civilização em se tornar cada vez mais baixa. Então, com o avançar da civilização, as pessoas naturalmente tenderiam a poupar mais. E ele vai explicar o porquê disso no livro. Mas existem duas coisas, na verdade, existem várias coisas que podem afetar esse padrão. Mas, principalmente, os crimes e o Estado. Então, ele vai dizer que, por exemplo, se você tem uma batata aqui hoje e alguém vier e te roubar essa batata, antes que você consiga plantar as outras 10, ou então se a pessoa vier e roubar a sua colheita, da próxima vez que você tiver uma batata, você não vai querer plantar porque outra pessoa vai vir e vai pegar a sua colheita e não vai fazer diferença mesmo. E aí a sua preferência temporal vai ser alta ainda que você não queira. E o Estado funciona da mesma coisa, da mesma forma. Então, se você planta uma batata aqui e você sabe que ao invés de colher 10 batatas, você vai colher 5, porque o Estado vai te tirar 5 através do imposto, talvez isso não seja mais tão vantajoso para você. Talvez você prefira escolher comer a batata ao invés de plantá-la. E segundo o Hope, o Estado é ainda pior do que os crimes, porque contra os crimes você pode se defender. Então, se alguém foi lá e roubou a minha colheita da primeira vez, da segunda vez eu vou comprar uma arma, eu vou instalar um sistema de segurança e tudo, e eu vou investir um pouco mais para evitar que aquilo aconteça. Já os roubos sistemáticos do Estado, feito através dos impostos, você não pode se defender contra eles, porque existe uma ideia de legitimidade presente ali na sociedade. Você não pode instalar uma cerca de arame farpado para impedir que o fiscal da receita entre ali na sua propriedade e confisca algum bem, porque você não pagou os impostos. Então, a existência dos Estados vai ser um fator decisivo numa quebra da evolução da civilização. Ele vai tornar, ao invés do curso natural ser essa evolução das preferências temporais cada vez mais baixas, a expropriação do Estado através do imposto vai reverter esse fluxo. E aí a civilização vai se tornar cada vez mais bárbara, menos civilizada, vai haver cada vez mais crimes, e é essa a ideia que ele vai desenvolver no livro todo. E aí ele vai contrapor os dois tipos de Estado mais conhecidos, que é a monarquia e a democracia. Segundo ele, a monarquia já é uma violação do direito natural à propriedade, mas ela é uma violação menos pior do que a democracia. Por quê? Segundo ele, o monarca, ele trata aquelas terras como sendo dele. Então ele vai tratar os impostos, e na verdade não é que ele vai tratar, os impostos são propriedade dele. Então ele tem um incentivo para poupar. Então os monarcas, eles não têm o incentivo que um gestor democrático tem de gastar tudo, porque ele vai passar isso de forma hereditária para os seus filhos. Já nas democracias, como quem está ali governando é só um zelador temporário, ele não tem esse incentivo de poupar, aquilo ali nem é dele. Então ele vai ter essa tendência de gastar cada vez mais, de aumentar cada vez mais os gastos do governo, e de aumentar mais ainda as dívidas. Então o monarca, quando ele contraia as dívidas, aquela dívida era considerada uma dívida dele, e não uma dívida do povo. Então ainda que ele pegasse alguns empréstimos, sim, ele ia ter parcimônio ao pegar esses empréstimos. Em contraponto ao que a gente vê nas democracias hoje, em que as dívidas públicas são cada vez mais altas. Como eu disse, esse é um resumão do que o Rolpe fala. Ele vai desenvolver isso no livro inteiro, ele é bem repetitivo assim às vezes, mas é essa a ideia central do que ele quer dizer. Débora, quer dizer que o Rolpe é a favor da monarquia ao invés da democracia? Não, ele não é a favor de nenhum dos dois. Ele só vai falar que a monarquia é menos pior que a democracia, mas que na verdade, as duas são formas de violação da propriedade natural do ser humano, e que na verdade, o ideal mesmo é que a gente tivesse uma sociedade fundamentada na propriedade privada, sem um Estado monopolista da força. Então, também nesse livro, ele vai defender como que seria essa sociedade, o modelo que ele está propondo. E aí, é nesse ponto que eu acho que o livro fica ainda mais polêmico. Então, tem um capítulo lá que, como eu sempre digo, eu dou as dicas para os preguiçosos. Se você não quiser ler o livro todo, se você já sabe essa balela de preferência temporal, se você já escutou falar sobre como seria esse contraponto à monarquia e à democracia, vai lá no capítulo que ele está falando sobre a imigração livre e a integração forçada, que é o capítulo 7, e corre lá no capítulo que ele vai falar sobre os libertários e os conservadores. Sobre o conservadorismo e o libertarianismo. Por que esses capítulos me chocaram? Porque a maior parte dos libertários que eu conheço estão sempre em conflito com os conservadores e vice-versa. Então, é uma ideia que, assim, as duas filosofias são muito antagônicas. Mas esse é um dos livros mais conservadores que eu já li na vida. O Hope é mais conservador do que grande parte dos conservadores que eu conheço. E a ideia que ele vai nos contar aqui sobre a questão da integração forçada e a questão do conservadorismo e do libertarianismo é uma ideia de deixar o Olavo de Carvalho parecer um menininho brincando no parque. As coisas que ele fala aqui são muito mais polêmicas do que o que eu li nos livros do Olavo de Carvalho. Aí eu vou dar só um exemplo do tipo de coisa polêmica que existe dentro desse livro. Ele vai explicar que, infelizmente, os libertários foram muito associados aos progressistas ou aos liberals americanos porque o expoente político libertário surgiu ali na década de 60, mas em 1971 o Partido Libertário foi fundado e isso coincidiu com a Guerra do Vietnã. Então, os libertários são contra guerras, então eles são contra guerras financiadas pelo Estado. Então, eles foram veemente contra a Guerra do Vietnã e meio que se associaram aos liberals ali por essa pauta ser uma pauta conjunta aos dois. Só que aí o que o Olavo vai falar? Ele vai falar que é o seguinte. A oposição íntegra dos libertários à Guerra do Vietnã coincidiu com uma oposição pouco difusa da nova esquerda a essa guerra. Adicionalmente, a conclusão anarquista da doutrina libertária atraiu e agradou a esquerda contracultural, pois a ilegitimidade do Estado e o axioma da não-agressão segundo o qual não se permite a iniciação ou ameaça da iniciação do uso da força física contra outras pessoas e os seus bens não implicavam que todos tivessem a liberdade de escolher o seu próprio estilo de vida não-agressivo? Isso não implicava que a vulgaridade, a obscenidade, a grosseria, o uso de drogas, a promiscuidade, a pornografia, a prostituição, o homossexualismo, a poligamia, a pedofilia ou qualquer outra perversidade ou anormalidade imaginável na medida em que constituíam crimes sem vítimas fossem estilos de vida e atividades perfeitamente normais e legítimos? Portanto, não é de surpreender que a partir do seu início o movimento libertário atraiu um número anormalmente elevado de seguidores desequilibrados e perversos. Esses são exemplos, gente, das coisas que tem aqui dentro. Tem coisa pior, eu vou ser bem sincera. Bom, como eu disse, esse é um livro que eu não concordo porque, via de regra, eu não concordo com a ideia de uma sociedade sem Estado proposta pelos libertários pelo simples motivo de que o meu pai já tinha um ditado. Segundo ele, existem três instituições que sempre existiram, sempre vão existir e que qualquer filosofia, proposta, modelo de mundo que tentar derrubar essas três instituições vai ser fadada ao fracasso. São elas, o Estado, a família, a ***. Então, assim, eu concordo com ele nesse sentido, mas eu acho que a gente vai desenvolver melhor o porquê que eu não concordo com os pontos que o Hope trouxe nesse livro em um próximo vídeo, por exemplo, eu vou ficar aqui uma hora falando. Mas é isso, é indicada muito a leitura, mas não chegue de cara limpa igual eu cheguei para ler esse livro achando que é um panfletinho, um livrinho fácil de ser lido, porque ele não é, é uma leitura bem pesada, mas que vale a pena você insistir assim para passar dos primeiros capítulos, para tentar absorver melhor do que ele está falando, porque as ideias que ele traz aqui são ideias que valem a pena serem discutidas, com certeza. E aí, para você que ficou até o final do vídeo, como sempre, eu vou anunciar que nós estamos de novo com a parceria e o desconto na camiseteria COPRIME. Então, se você usar o meu cupom que eu vou deixar aqui na descrição, você vai ter 10% de desconto em qualquer uma das camisetas belíssimas que eles têm nos sites dele. E eu queria muito, muito, muito de coração agradecer as pessoas que estão nos apoiando no canal, porque agora nós temos apoiadores, gente. Eu fiquei muito feliz, o meu editor está de prova, eu cheguei a chorar a hora que eu vi que o canal tinha apoiador. E é sério, muito obrigada por confiar no nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.